E aí pessoal do YouTube, é pra Rodrigo Ribeiro, é, mudei de conta, tô com uma nova conta, minha antiga conta foi hackeada, agora minha nova conta é Rodrigo Grandmaster, e vou tá jogando aqui um pouco de... Então, dá uma parte para o inferno, que eu baixei no com-rum, como eu mostrei no primeiro, ó coisa feia ali ó, vixi, coisa feia, ah não, tem outro aqui, ah tem não, vou dar um tiro ali, um black shot, black shot, e fedeu com o cara, o cara ali se fudeu todinho, foi todo estruxado, coitado, Pronto, segui aqui, e essa sagadum foi muito famosa, muito boa de jogar, jogou muito, gostou muito de jogar ele, e tem a continuidade dele, sagadum 2, 3, 4, não sei ainda se tem uns 5, mas bem legal né, assim, Aí, aquele vídeo baixando corrom, teve 10 visualizações, ou seja, na minha conta que foi hackeada, foi 30 exibições, ou seja, é, tá legal, então, é, então pessoal, aqueles que se inscreveram na minha antiga conta, é, não se inscrevam mais nela, tá, que eu mudei a minha, vocês podem ir, A minha nova é Rodrigo Gramasca, e como eu já falei, eita, porcora aqui, e onde veio esse cara, meu Deus? Ah, não tô comere, ah, tô comere, tô comere, tom, tom, mas bem nes trouxu, sou, sou trouxa, mas bem nessa troxada, Não, eu achei eu não, o teu coração a先ã자는, abri, socorra, abre essa porta aí, abre essa porra, abre, vou chamar o Bobby ali ó, vou chamar o comandinho, Vou chamar o Zé doidão. Abre essa porta. Abre a porta, caramba. Abriu, abriu. Agora fuge, eu vou sair correndo que nem doido. Cadê os malucos? Cadê os malucos? Vai, vai, vai. Oh, caramba, os caras já estão atirando em mim. Que vergonha. Olha o cara ali, olha. Tom, Blast Shot. Shot na cara do podridão. Olha o outro ali, Braft. Agora eu tô destruchado, ó. Nossa, ó. O cara ficou todo destruchado, ó. Ó, o cara já está aparecendo, ficou todo destruchado ali. Sabe, azul, muito boa de jogar, não gosto muito de jogar, não. Jogo mais agora no Play 2 também, que eu tô fazendo o Zemo aí. Quando eu der pra me postar um novo jogo, eu posto o Resident Evil. Beleza? Resident Evil vai... É, eu vou lá, vou jogar pra vocês verem como é que é. Beleza? Aqui, ó, minha nova conta. Eu vou estar mostrando pra vocês. Minha nova conta do YouTube, pra quem quiser seguir. É só seguir, beleza? Minha nova conta vai ser mais foda que tudo, tio. Mais foda de todas. É só você chegar, ó. Ó, aqui como é a nova conta, ó. Vendo, ó. Rodrigo Ribeiro. Quatro exibições, né. Coisa feia, coisa triste. Aqui, ó. Rodrigo Grammaster. É assim que se escreve, tá? Não vai escrever Grammaster. Um, dois, M. Tá? Ó. É a minha antiga conta. Vou estar mostrando pra vocês. O tanto de visualiza... É doidão. Pode chamar ele de doidão. Aqui, ó. Tá vendo, ó. É a mesma conta. Só que essa foi hackeada, tá ligado? Ó, e 30 exibições. 30! Esse maluco vê. E todo mundo tá vendo essa conta. É isso aqui, ó. Como baixar os jogos do Konrum. Eu vou ensinar vocês agora a baixar um hacker para o Grandchase. Beleza? Pra quem não sabe baixar hacker, eu vou ensinar. Primeiro, você vê nessa... Nesse site aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Anota aí, ó. www... Nossa. www.gchqa.net Você vai vir nesse site. Lógico, né? Você vai baixar o hacker para o Grandchase. Tem três tipos de hack. Mas é bem legal, hein? Esse hack. Aí, ó. É... Toda risada, ó. Pode me chamar doido. Ó, zero, irmão do fura, aqui, ó. Ele tá, maconheiro. Aqui, ó. Esse hack. Ó, a musiquinha do site. Ó, tem três tipos de hack. O hacker-training. O master-gc. O PC-chat-cal. Eu recomendo baixar essa aqui, ó. Bem da hora. Vou ensinar vocês agora. Vamos baixar os jogos do Corrum de novo. Música louca, tio. Muito louco. Muito... Muito... Música muito seca. É... Não é, beleza? Então, vamos esperar aqui. Tá carregando. E... Muito seca. O cara tá doidão, mano. Tô doidão aqui, ó. Tô viajando. E quando der... É... Quando der pra eu ir gravar, eu vou gravar um vídeo, é... Do... PS2, beleza? Eu tô ensinando a vocês aí, cada fase. Possivelmente, eu posso ensinar hoje. Vou ler se eu ensino hoje, beleza? Então, vamos lá, ó. Aqui, você vê aqui, ó. Um... Todo o sistema. Aí vai tá que Game Boy vem. Que é o meu, né? Que eu uso. Aí vai carregar, ó. Ó o tanto de jogos. O mais baixado. Isso aqui é o mais baixado, tá, pessoal? Ó. Mais baixado. E aqui é o Pokémon Esmeralda. Tá? Tá, Emerald mais Esmeralda. Esse é o Pokémon Farage. Fogo Vermelho. Pokémon Rubi. Yu-Gi-Oh! Vou fazer Pokémon... Folha Verde. Pokémon Safira. Não sei que eu escolhi esses nomes de Pokémon, mano. Não sei. Sério, eu não sei não, mano. Eu tô... Muito confuso. Agora eu vou baixar um jogo que é... Qualquer um aqui. Vou baixar um de Arcade Shooters. Pra quem sabe que é Arcade Shooters... Shooters. Merda, viu? Eu tô errando. Errar o humano, mas pelo amor de Deus. Puta, mano. Eu acho que ele tá... Nossa, velho. Não. Olha só. Esse tá do óculos do moleque, mano. Ó. Ó. Olha. Ixi, Maria. Coitado. Vai morrer hoje. Ó o tanto de jogos aqui que tem. O mais baixado. Olha aqui. O mais baixado. Não. Por... Aqui é por votação, ó. Estrelinha do Mario. Roubaram a estrelinha do Mario. Por enquanto, Natal. Eu... Eu... Eu não acho que Tony Hawk's é jogo de tiro. Que que o Tony Hawk's vai fazer? Tirar as rodinhas do skate e jogar na cara dos caras? Na cara dos caras. Nossa. Você vê, né? Com a retarração. Eu vou baixar um jogo aqui que eu gosto de baixar. Que eu vou baixar pela primeira vez. Aham. CT Force 3. Bill Terri... Bill Perigo. De novo, porra. Vai no Top Gun. Firestorm Advance. Vamos ver esse aqui. Mas eu acho que isso aqui é de avião. Vamos ver. Vamos ver. É tipo 3. Vamos ver aqui, ó. Temos o Deathly Curious Max Payne. Vamos ver esse Max Payne aqui. Eu nunca joguei Max Payne. Eu nunca na minha história. Oh, coisa do... A adventura que eu sou hoje. Que eu já fiz o negócio no meu... No meu outro canal. Que eu já tô falando, né? Fala só mais uma vez. Não acesse, mano. Não se inscreva ali. Escreva na minha outra conta. Aquela conta foi hackeada. O papelzinho do tricampeonato, né? Pra quem é São Paulino, ó. Sabe tudo, véi. Muito louca. Muito louca. Aqui, ó. Top Gun. Eu sabia, mano. Eu sabia que essa porra ia ser de... Avião, caramba. Eu odeio jogo de avião, mano. Quando é assim. Vamos ver esses Max Payne. É... Eu acho que esse Max Payne... Não, ó. Max Payne. Vou baixar esse jogo. Ó. Eu ver... Nossa. Tem uma imagina ali que eu não vou plantar de novo pra vocês, né? Que tem muita menor. Max Payne. Vocês viram a coisa que eu fiz? Aí eu vou clicar aqui, ó. Download No. Beleza? Vai abrir uma página. Você vem aqui, ó. Nossa. De novo, nossa. Essa porra. Você vem aqui, na sua internet, com a minha história. Você vai clicar ou então fechar. Aí você vem aqui. Vai tá carregando, ó. Tá vendo? Carregou? Vai tá falando assim, ó. Por favor, clique em um botão de download Max Payne Zipper. Aí você vai e clica. Ó. Tem que clicar duas vezes, tá? Essa porcaria. Pronto. Você vem aqui. Ó. Tem a minha próxima? Minha próxima é a próxima. Você vê lá? Eu tô com o dinheiro. Então, ficou de boa. Na lá. Vocês devem estar pensando assim. Quem é esse maluco loucão aí que tá dançando que nem um boyola revoltado? Só fica doidão aí. Só fica brisando que nem um maconha ali. Ai, caramba. Meu Deus. Como é que pode? Coisa feira. Momento. Tapa na cara. Mais um. Pronto. Agora meu cérebro tá no lugar. Agora tô de boa. Vamos continuar com a coisa. Então já vai ser ali. Tá baixando ainda. Vamos mostrar mais um site aqui pra vocês. Palalala. Lalalala. Eu vou ensinar vocês agora. É. Deixa eu ver o que que eu posso ensinar vocês. A criar uma conta no Adventure Quest World. Tá bom? Pra quem quer jogar esse jogo? Que eu ouvi falar do amigo. Não é só pra se cadastrar. Eu vou tá ensinando hoje. Beleza? Tá beleza? Tá ferrando comigo? Ferrou. Beleza. Esse cara aí tá muito firmeiro. Então, pra quem nunca jogou Adventure Quest World. É um jogo RPG. Pra quem não joga. É. Pra quem não sabe o que que é um jogo RPG. É um jogo daqueles. Tipo de espada. Arc e flecha. Animado. Entendeu? Eu parei de jogar, né? Porque. Eu. Comecei a jogar Grand Chase. Como eu já mostrei a história lá. No outro. Minha outra conta. Aí eu parei de jogar. Agora eu tô falando de jogar Grand Chase. Pra voltar a jogar. Será que é jogando a outra coisa? Vou tirar logo essa coisa aqui. Enquanto isso pessoal. Vou tá. Não olha não rapaz. Que coisa brilhita. Caralho. Eu tô. Não quero que vocês me venham. Não é porque eu não quero mostrar minha cara. É que eu sou tão feio. Tão feio. Que se vocês verem o meu vídeo. Vai quebrar a sala do seu computador. Ai caralho. Esse moleque. Vocês devem estar pensando assim. Esse moleque é doidão, mano. Esse moleque deve estar. Deve ter fumado uma. Vocês devem estar pensando assim. Esse moleque deve ter fumado uma arva louca, mano. Muito louca. Então vamos lá. Uma aventura. Tá carregando. Sabe? Carrega logo. Maldito. Maldito. Carrega logo. Carrega logo. Carrega logo. Carrega logo. Beleza. Não vai deixar o cara dentro. E esse aqui é o meu. A Tube Catcher. Minha Tube Catcher. Muita gente fala Tube Catcher. Fala Tube Catcher. E o Max Perny tá baixando. Vai tomando o cu. Porra. Porque ele vai baixar mais rápido. Vai foder. Vamos ver minhas imagens. Nossa. Nossa. Carmo de gente. Muito de. Carmo fantasma. Pronto. Carmo do demônio já. Nossa. Esse cara. Esse cara. Esse cara tá pensando assim. Nossa. Esse moleque é muito doido. Esse moleque. Ele deve ser. Ai. Nossa. Deve ser sofrendo um dessas louca. Criar. Nova conta. Vamos criar minha nova conta. E eu vou ensinar pra vocês. Tá bom. Vai carrega. Maldita. Maldita. Seja vocês. Ai aqui eu posso escolher o Aryan. Rog. Ajudante cavaleiro. Um mago. E o mago. E o ajudante de mago. Vamos conhecer aqui. Pra ficar bonitão. Tipo fashion. Vamos mudar esse cabelinho. Ó. Vou mudar o cabelo aqui. Pra não que eu dei tipo. Esse cabelinho muito louco. Nossa. Ai pessoal. Quando eu comprar uma Xbox. Eu vou estar mostrando os vídeos. Pra vocês. Nossa. A cabela é que zica. Vamos mudar a cor do cabelo agora. Vamos mudar essa cor de cabelo. Vamos deixar ali tipo. Branco ou não. Ó. Esse cinza aqui ó. Meio boiolado. Nossa mano. O cara ali foi esponcado. Velho. Deixei tipo. Loirinho. Cor dos olhos. Vou deixar mago negro. Vermeia. Que falo fúria. É. Eu sou branquela. Então pode deixar. Usernor. Vamos lá. Grammaster89. Vamos ver. A senha. Pronto. Vai lá. Mas eu tô na boa. Como eu disse né. Você pode repetir seu. Se você quiser. MSN. Vamos lá. P. F. Nenhum. Caramba. Beleza. Agora a data de nascimento ó. Esse jogo é pra qualquer idade. Um cara foi esponcado. Olha como a irmã tá tratada ó. E o cara ainda dá uma cenada. O cara ainda dá uma cenada. Vamos colocar aqui. Eu sou de agosto. Não pode mentir aqui não né. Que coisa feia mentir. Do dia. Eu sou de agosto. É. Eu sou de agosto. Não pode mentir. O cara ainda dá uma cenada. Eu sou de agosto. O cara ainda dá uma cenada. Eu sou de agosto. comentou e bem, retira o que eu disse, ó, meu Deus, nossa, e aqui ó, ó, não tem bagunça não, tá, que vagabunda eu não, ainda não arrumei a casa, cê vai dar um mouse, tô avisando o cliente, então vamos lá rodando, 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 parece até que você tá de corrida, mas vai pra um lado e depois vai pro outro, mano, você fica olhando isso aqui por meia hora, mano, cê vesga, tio, ó, parece que tá diminuindo, mano, cê vesga, tá capaz de você ficar cego, não, ó, eu sei jogar porra, não preciso da sua ajuda não, coisa feia, ó, e já mostram, fez um gráfico bonito, mano, acho que quem fez esse jogo, ainda não sei que foi, eu vou dar uma olhadinha aqui